E na hora de economizar, é bom saber que trocar o tipo de lâmpada pode reduzir a conta de luz em até 20%. Veja na reportagem de Carolina Monteiro. A Casa de Luiz, em Brasília, tem uma conta de energia de cerca de 130 reais. O valor já foi maior. Há dois anos, ele substituiu as lâmpadas incandescentes por fluorescentes. A gente sentiu que podia mudar bastante, economizar. A gente mora num lote grande e precisava de ser bem nominado. E por isso eu resolvi mudar para as lâmpadas econômicas. E tem uma diferença, eu acho que eu senti que tem uma diferença de 15% a 20% no ano de energia. Seu Luiz é síndico do condomínio onde mora. A ideia de casa ele levou para os postes da rua. Se todos fizessem como ele e não usassem mais lâmpadas incandescentes, a economia seria de cerca de 5 bilhões e meio de quilowatts hora por ano. O que representa o consumo anual do Distrito Federal. Dados do Ministério de Minas e Energia apontam que a economia pode chegar até 10 bilhões de quilowatts hora por ano em 2030, de acordo com as projeções de crescimento do país. Por isso, o governo definiu que a fabricação e a importação das lâmpadas incandescentes que não atendem aos níveis de eficiência energética acabem. A substituição vai ser gradual, até 2017. Os fabricantes e importadores podem vender os estoques até o final do ano. Já os atacadistas e varejistas só podem comercializar esses modelos até junho do ano que vem. O governo está sempre preocupado também com o bem-estar do cidadão, com a economia do cidadão. Esse é um ponto. O segundo ponto é um compromisso geral com a sustentabilidade. Existe um compromisso do Brasil de ter essa sustentabilidade como um pólo, como um pilar do nosso comportamento. O governo brasileiro está muito atento a isso. Apesar do custo da substituição por lâmpadas fluorescentes compactas ser um pouco maior, o investimento logo é recuperado. Ela é mais cara do ponto de vista da compra, do investimento inicial que você faz quando compra a lâmpada. Mas, além disso, ela dura muito mais. Ela dura oito, às vezes seis, sete, oito vezes mais do que uma lâmpada convencional, de uma lâmpada incandescente. E consome muito menos. Consome até 80% menos que a lâmpada incandescente.